Salve galera, voltamos aqui com mais um episódio da série Biomas, aqui no jogo Minecraft. E hoje nós faremos uma coisa diferente. Hoje não vai rolar um capítulo, tal, uma... como é que fala? Um episódio assim, vai dar um pouco de lag aqui o mapa. Hoje vai rolar uma coisa mais rápida, porque como vocês viram aí no título do vídeo, essa... eu vou falar sobre o título do vídeo no final do vídeo. Isso aqui não vai ser um vídeo comprido como vocês estão vendo aí. Então vamos lá, vamos começar isso aqui. Primeira coisa que eu tenho que falar, eu bupei aqui embaixo, olha só. Mudei aqui o tipo da escada e enchi desses livros, porque me parece que quanto mais isso aqui estiver em volta, melhor. Mesmo depois de você colocar o limite, né? Parece que tem um número que se você coloca mais, ele não adianta, não influencia. Mas eu coloquei bastante porque eu acreditei que fizesse alguma diferença. E eu fiz outra picareta, uma inquebrável, né? Nível 3 e esta maravilha aqui, fortuna nível 2. Isso aqui eu não sabia para que funcionava, eu estava usando ela normal. Sorte que eu não gastei quase nada, olha lá, ela está novinha. E eu, isso aqui é uma maravilha, galera. Isso aqui é a, nossa, está travando muito. Essa picareta, ela dropa pedras preciosas em maior número. Ou seja, ela tem a chance, pelo que eu entendi, né? Que eu li. Ela tem, eu não tenho uma espada. Ela tem a chance de dropar uma quantidade maior de itens. Quando você, quando você destrói um bloco. No caso, como são apenas pedras, qual que é a picareta? Isso. Como são apenas pedras preciosas, ó. Se eu quebrar pedra normal ou qualquer outro recurso, não vai adiantar absolutamente nada. Mas, se eu quebrar um recurso que seja valioso, assim, entre aspas, como é que eu vou dizer? Redstone. O que mais? Eu acredito que diamante, eu não encontrei ainda diamante para fazer esse teste. Com ferro não funcionou para mim, acho que não funciona. O que mais? Coal. Não, qual não? Carvão. Isso, carvão. E, o que mais? E, não sei. Acho que esmeralda deve dar certo também. Eu queria encontrar... Nossa, aqui vai dar um lag. O que eu estou... O que está ficando ruim aqui nesse mapa, galera, é que ele está ficando muito pesado. Porque eu estou... O meu PC não é tão bom, né? E está ficando muito pesado, está travando mesmo com as configurações mínimas aqui. E... Bem, isso eu vou falar no final do vídeo também, coisas boas. Deixa eu ver se eu encontro... Deixa eu ver se eu encontro o carvão para me mostrar para vocês. Não sei se eu vou encontrar porque aqui... Ah, aqui está tudo explorado. Olha lá, eu marquei dois pontos no mapa, um lá no Nether, que era o portal só. E aqui eu encontrei uma mina abandonada aqui perto. Olha lá, ali naquele lugar. Como é que eu saio daqui, velho? Ah, eu estou aqui perto do... Ah, vou aproveitar e vou mostrar. Tem um cara me seguindo. Boa, esqueleto. Toma conta dele aí. Aqui é a armadilha que eu estou fazendo, que eu fiz uma e desfiz inteira. Que não ficou legal. Eu até tirei os... Os itens daqui eu estava fazendo, mas não ficou bom. E eu preciso de ideias aqui para como fazer essa armadilha. Eu aumentei aqui. Ah, olha lá. Vou fazer uma coisa mais épica, né? E vamos lá mostrar isso aqui. Olha lá. Nada aconteceu. Vamos ver o próximo. Olha lá, caiu dois. Quebrei dois blocos e temos três itens. Eu não sei se dropa mais de dois por... Acredito que sim. Acredito que até três. Se eu não estiver enganado. Isso é excelente, cara. Que o tanto de diamante que eu peguei sem essa picareta, era para mim ter o dobro, né? E eu não estou encontrando mais diamante, não sei por quê. Estou cavando muito e não estou. E galera, deixei a dica aí. Como que eu faço essa picareta... Essa picareta? Essa trap aqui que eu quero fazer, gigantona aqui. Bem da hora, cheio de monstro. Eu aumentei aqui o lugar que eu estou tentando fazer aquela... Aquela trap que cai os monstros. Só que não vai funcionar nessa... Nessa versão, porque eles não... Eles não caem, né? Eles não são burros e pulam do penhasco. Tipo isso. E o que mais que eu tenho para falar? Eu já mostrei a picareta. O castelo, galera. O castelo eu consegui, né? Slime. Para fazer. Eu já fiz uma parte dele. Eu não terminei. Porque... Bem, não terminei. Não tive tempo de terminar. Vamos ver se dá certo de... Terminar na próxima. Se não der... Bem, estou meio que enrolando, né? Vocês... Pelo menos eu estou achando. Então eu vou seguindo outras coisas. Outras construções enquanto não... Não der certo. O castelo. E... Igual eu fiz na... Do... Na... Como chama? Pô, que nem aquele... Aquele embaixo da água lá. Que ficou da hora. Nossa, eu fui lá... Eu fui lá ontem. Estava lotado de creepers. Eu saí... Voei de lá. É... Eu vou... Então eu construo coisas... É... Enquanto vai construindo o castelo. Porque esse castelo está difícil de sair, viu? Nossa. Quando sair, vai sair um negócio muito louco. E... Que mais? É... Eu acho que eu já falei de tudo. Não. E... Toma. Beleza. Tem uma pá. Então beleza. Esse... Eu vou falar então... O que... O motivo do vídeo também. É... Agora nesse mês aqui... Nesse... Nesse mês não. Na semana que vem eu... É... Acredito que na semana que vem. No próximo capítulo de Minecraft. Eu vou conseguir uma coisa diferente aqui pro canal. E vai... Os meus vídeos vão... Como é que eu vou dizer? Eu vou dar um up legal nos vídeos. Vai melhorar a qualidade dos vídeos e dos jogos. Aqui pra vocês. Eu vou poder trazer... Mais... Variedade de jogo pra vocês. E... Jogos novos também. Vou trazer os clássicos que eu joguei. Que... Esse PC não roda. Ou melhor. Roda, mas roda com lag. E eu não quero mais trazer coisa com lag. Vocês já estão vendo esse vídeo aqui. Inteiramente lagando. Infelizmente. Por causa do mapa. Mas isso não vai acontecer mais. Mas... Eu vou trazer no próximo capítulo de Minecraft. Porque... Atualmente... É a único... A única série que vai... Que vocês vão notar a diferença. No caso do... Do jogo, né? Do... O Zelda Ocarina of Time. E o Mega Man. Vocês não vão notar a diferença. Só nesse aqui. Por isso que eu vou trazer no Minecraft. E... Vai rolar um vídeo diferente aí pra vocês também. Um vídeo... É... Tomara que vocês gostem. Ele vai sair antes do Minecraft. Da semana que vem. Se der certo. Se tudo der certo. E vai ser legal. Vai ser muito bom. Pelo menos pra mim. Vai ser muito bom pra vocês. Se vocês gostam dos vídeos aqui do 9Games. Vai ser excelente pra vocês também. E é isso aí, galera. O vídeo de hoje vai ficar por aqui mesmo. É só um recado. Não esquece de avaliar o vídeo aí. Se você quiser. E deixar os seus comentários. Se você quiser. Tentar também chutar o que vai acontecer aqui de novo. Você deixa aí nos comentários. Eu não vou. Não vou dar spoiler. Sei lá. Pode tentar aí. Pode ser que você acerte. Beleza? Então é isso aí. Eu volto na próxima. Com esse up muito louco. No próximo vídeo. De Minecraft. Valeu. Falou.